Aqui no Bom Dia a gente gosta muito de inspirar as pessoas. E hoje temos uma dessas histórias lindas de superação para compartilhar aqui. Esse aqui que a gente está vendo no nosso telão é o Alex Cardoso, de 42 anos, se formando em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A cerimônia foi agora, na quarta-feira. O Alex, olha só a história dele, ele voltou a estudar depois de 20 anos porque precisou trabalhar desde muito cedo como catador. Ele tinha parado os estudos lá na quinta série do Ensino Fundamental. Hoje é bacharel em Ciências Sociais por uma das principais universidades do país, a URGS. É com ele que a gente vai conversar agora. Oi, Alex, bom dia! Bom dia, bom dia equipe do Bom Dia Rio Grande. É um prazer estar junto com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Bom dia, bom dia a todas e todos. Alex, vamos voltar alguns anos aí para entender a tua história. Conta um pouquinho lá como é que foi a tua infância. Como é que você começou, assim, nesse trabalho de catador? Foi para ajudar a família mesmo? Aí em seguida teve que parar os estudos? Como é a infância, infelizmente, de muitas crianças, né, Alex? A minha infância é uma infância igual, realmente, a muitas brasileiras e brasileiras. Milhares de Alex sobrevivem aí no nosso país. Eu vivia na antiga Caicá e atrás do Beira Rio, aqui. E a minha mãe e o pai trabalhavam no centro e eu comecei a trabalhar junto. Então, não tinha a infância em si, porque a minha brincadeira era de separar material, de fazer limpeza do pátio. E a minha brincadeira era fazer coleta de material. Alex, e aí você começou já criança, trabalhar como catador, seguiu na profissão, na vida adulta, acabou tendo que abandonar a escola aí na quinta série. E aí, como é que foi esse momento que você decidiu, não, eu tenho que voltar a estudar? Lá, recuperar todos esses anos perdidos na escola, já na fase adulta. Como é que foi isso, Alex? Conta pra gente. Eu comecei a organizar aqui a cooperativa, né, e depois da cooperativa a gente organizou outras cooperativas. E aí eu fiquei na coordenação do movimento dos catadores. Começamos logo a organizar outros movimentos nacionais. Eu estava viajando, pelo menos, primeiro pelo Brasil, depois pela América Latina, comecei a viajar para outros continentes, comecei a frequentar espaços como a ONU, a OIT. E eu era sempre o iletrado, aquele que tinha só a quinta série do ensino fundamental. Eu frequentava várias universidades para fazer aulas junto com os alunos, enfim, participar de eventos, e isso me entristecia muito. E aí eu digo, eu precisava voltar aos estudos. 20 anos eu passava na frente da escola, sempre com esse desejo, e sempre deixava para o próximo ano, para o próximo ano. Quando eu vim, passou 20. Um dia eu saí do trabalho, olhei que aquela porta da escola estava aberta, cheguei, contei a minha história para a professora, e a professora disse, olha, vamos começar, né? E eu digo, eu tenho que pegar os papéis, e ela disse, os papéis você traz amanhã, você começa hoje, depois a gente resolve. E aí eu comecei a estudar, não parei mais. Qual escola, e lembra o nome da professora, Alex? Minha, a professora Márcia Aita, que era diretora aqui da nossa escolinha municipal Neza Gularte, aqui no Loteamento Cavalhada. Que legal, e que papel importante teve essa professora nisso, né, Alex? Chegou, te ouviu, te deu atenção, e já te puxou no mesmo instante já para a retomada dos estudos? Eu não vou ter nem para casa, já acendei direto. Depois de 20 anos, sentado no banco escolar, eu estava sentado, escutando a aula a primeira vez, foi algo maravilhoso. Bom, e aí teve todo um processo de correr atrás, um tempo perdido, né? E aí tem as opções de fazer, imagino que tenha sido o EJA, foi isso? Sim, foi o EJA. Na primeira semana, eu já passei de ano. Eu passei de ano muito rápido, porque como a minha formação era formação diferenciada, porque como eu tinha um conhecimento diferente, né, de outros, enfim, de outros povos e tal, o tempo todo fazendo discussões, então eu conhecia muito bem política e geográfica, eu já sabia escrever muito bem, dialogar muito bem, conhecia vários conceitos já. Então eu passei já logo da quinta para a sexta série. A sexta e a sétima eu fiz no ano, a sétima, a oitava e o nono eu fiz no próximo ano, passei para o ensino médio, do ensino médio eu fiz um cursinho popular chamado Emancipa, aqui em Porto Alegre, e já fiz o vestibular na URGS, e aí quando eu vi o meu nome estava lá no listão, foi uma alegria indescritível, é um prazer enorme a gente estar conseguindo estar endereçado numa universidade federal, gratuita, uma universidade que é a melhor das ciências sociais, que é a ciência que eu faço, é a quarta melhor universidade do Brasil, então a gente tem uma estrutura gigante, imensa, com alto nível de conhecimento, de ciência, e então foi uma grande alegria. E aí, para mim ali a primeira coisa que me deixa foi um mês de alegria e de tristeza, porque tinha 36 mil estudantes concorrendo, apenas 4 me ingressaram, então foi 32 mil estudantes que ficaram tristes por não estar com o seu nome aprovado. Eu acho que a educação como base da nação, como um projeto que podia transformar o nosso país em algo melhor, com algo mais potente, com mais qualidade de vida, e que pudesse romper com as justiças, tanto sociais como ambientais, como essas que dividem a gente em pessoas que podem e que têm direito, e outras que podem ou não, a transformação poderia, pode e deve ser, é a partir da educação. Educação não só no nível superior, mas também na educação inicial. As nossas comunidades precisam de escola melhor, de professores com melhor salário, com equipe técnica, com equipe, com projetos pedagógicos que possam incluir, trazer debates novos e fazer com que as nossas crianças prefirem mais a escola do que a rua. É isso que é o processo que a gente precisa para mudar o nosso país. Sem dúvida. Você está falando, Alex, a gente estava vendo as imagens ali da noite da formatura, eu estou me emocionando assistindo aqui, porque é uma história muito linda de superação, e nesse meio tempo aí, entre graduação, entre superação, teve um livro também nesse meio do caminho, né, Alex, que você escreveu. Eu escrevi o livro do Lixo a Bicho, que é o livro para contar essa história, o livro do Lixo a Bicho, a cultura dos estudos e o trepé de sustentação na vida. É justamente para contar essa história do possível, da gente conseguir colocar o conhecimento para dentro dos nossos afazeres diários, como uma cultura, uma parte da nossa vida que pode transformar a nossa realidade. Então, contei como um caminho para que as pessoas possam iluminar e, quem sabe, aí poder também retornar aos estudos e fazer os seus desejos e os seus sonhos serem realizados. Bom, a gente está contando a tua história aqui, Alex, te ouvindo, como a gente falou, para inspirar as pessoas. Isso não quer dizer que é fácil, não, não é fácil, não quer dizer que, né, ó, o Alex conseguiu, você pode facilmente conseguir, não, porque a gente sabe que tem muitas e muitas barreiras para as pessoas superarem, que cada um é diferente, cada pessoa tem as suas dificuldades, toda uma questão estrutural envolvida, mas está aqui a inspiração. E para encerrar esse nosso papo, Alex, queria que você deixasse, então, uma mensagem para quem está assim, já, não, não vou voltar a estudar, que já está tarde, não vai dar. Manda um recado aí para essa turma aí, Alex, por favor. Primeiro que é possível, né, as escolas estão com as portas abertas, né, para que a gente possa retornar aos estudos. Tem sempre as professoras que amam dar aula, né, Então, a gente poder retribuir, né, com a educação, com o país, é a gente retornar e fortalecer essa base. Então, retorna aos estudos, volte, e vá para esse conhecimento, não só para melhorar a sua vida, mas para melhorar a vida das outras pessoas. Acho que essa é a parte fundamental. Alex Cardoso, muito obrigado pelo bate-papo aqui no Bom Dia Rio Grande nessa sexta-feira. Uma ótima graduação. Sei que tem um mestrado também vindo já aí pelo caminho, né? E um bom fim de semana. Primeiro semestre já terminou. Vamos engatar o mestrado. Alex, valeu. Volte outras vezes aqui, vamos conversar também sobre o trabalho também aí mais para frente. Obrigado, um bom fim de semana. Valeu para vocês também. Tchau, tchau.